Oi, pessoal! E aí, já precisou comprar uma serra-copo, mas ficou meio confuso com as opções do ponto de venda? Eu sou a Daniela e hoje eu vou te mostrar as opções de serra-copo da Bosch. No segmento de serras-copo, a Bosch tem mais de 300 itens, para várias categorias de consumo e de aplicação também. Então vamos ter itens mais básicos, para aplicações e materiais mais macios, até a serra para trabalhos mais pesados. Por exemplo, furos em chapa de aço inoxidado. Vamos lá! Essa aqui é a serra-copo Progressor for Wood and Metal, que é um item de alta performance. Ela possui adição de 8% da liga de cobalto, que proporciona maior durabilidade e resistência no corte de diversos tipos de materiais, desde as madeiras macias até as chapas de aço inox. Com o adaptador PowerChange, é possível fazer a troca rápida da serra, além de facilitar muito a retirada do material que fica preso depois do corte. Tem um vídeo específico sobre ela aqui no canal, clica no link para dar uma olhadinha. Essa serra-copo cinza possui a mesma adição da liga de cobalto, e por isso também tem menor risco de quebra do dente e maior resistência ao calor durante o corte de longa duração. Assim como essa serra anterior, ela é eficiente para corte em aço inoxidável. Mas não se esqueça que para esse tipo de material, é preciso o uso de lubrificação e refrigeração correta, para evitar o aquecimento do acessório e danificação da peça. Essa serra possui encaixe tradicional, porém existem as opções das roscas vendidas separadamente. Assim, você pode transformar a sua serra no encaixe rápido, o que vai facilitar muito o seu trabalho. Já as serras bimetálicas tradicionais, que são essas brancas, também tem o encaixe estándar tradicional, são ideais para cortes rápidos e de uso mais corriqueiro, por exemplo, em madeira, chapa de metal e plástico. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a serras copo da Bosch. Já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal e fique por dentro das nossas novidades através do site e das redes sociais. Obrigada e até a próxima!